E a gente vai começar o programa de hoje, ainda sempre, né, até começar a Copa do Mundo. Eu falei aqui ontem, a gente vai estar reprisando momentos da TV Cidade Verde em Copas do Mundo. Sim, 2010, 2018, 2014 também no Brasil, certo? Hoje, você vai conferir, a gente começou essa trajetória ontem aqui no Cidade Verde Esporte, com a inauguração do estúdio Maria Amélia Tágera, que culminou com o lançamento do projeto África do Sul 2010, Cidade Verde Amarela. Você conferiu ontem, viu também, ontem, a gente entrevistando o tetracampeão do mundo, Cafu, em pleno voo a caminho de Johannesburgo, na África do Sul. E hoje, você vai conferir, colocando em ação o maior arquivo esportivo da televisão do Piauí, um dos maiores do Brasil, o nosso desembarque lá na África, em Johannesburgo. Como foi o desembarque da TV Cidade Verde, da nossa equipe lá? E naquele momento do desembarque, foi pura emoção para mim e para o repórter cinematográfico Adilson Silva. E nós procuramos imediatamente um piauiense. E nós encontramos esse piauiense. Vamos conferir, vamos reviver agora. África 2010. TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí chegando a Johannesburgo e marcando mais um golaço para a comunicação do nosso estado. A nossa emissora pisando em solo africano. Estamos na Copa do Mundo 2010 da África do Sul. E estamos aqui com uma missão. Missão difícil, mas não impossível. Vamos tentar encontrar agora, no aeroporto de Johannesburgo, um piauiense. Será que a gente vai encontrar esse piauiense? Ô, piauiense, nos acompanhe. Bom, aqui não precisa nem dizer, né? Que aqui é uma torcida mexicana. Puro mexicano, aqui venimos, aqui, apoiando a México. Brasil vai ser campeão. Brasil? Brasil vai ser campeão. México? México, esperemos que chegue muito longe, mas não creio que seja campeão. México! 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 Continuamos a nossa busca por um piauiense aqui em Johannesburgo. Será que a gente vai encontrar? Vamos continuar. Goiânia. Florianópolis. Belo Horizonte. Uberlândia. Bicas, Minas Gerais. Você? Salvador, Bahia. Opa, e você? Vina, Piauí, Cidade Quente. É sua primeira Copa? Primeira Copa. Vou passar aqui nove dias. Mas nove dias é muito, né? Uma Copa do Mundo é uma Copa do Mundo. É, a Copa do Mundo é uma emoção mensurável, né? Falando aí pro povo do Piauí, que mensagem você tem? Vamos ser Hexa, né?